Na aula de hoje eu vou te ensinar como posicionar as peças do molde sobre o tecido e cortar da forma correta, ou seja, como cortar no fio reto. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Gisele Maués e aqui nesse canal eu te ensino tudo sobre modelagem e costura. Se você ainda não for inscrito, é um inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra não perder a notificação das próximas aulas. Bom, aqui eu tenho uma modelagem de um colete, essa modelagem eu já fiz aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, vai ser a costura da próxima aula, tá bom? O linho que eu tô usando aqui é o linho rústico, um metro desse tecido, e eu vou posicionar essa primeira peça, que é a peça do centro, tá? Que tem o transpasse do botão, vou posicionar aqui como primeira peça e a das costas, do centro costas como a segunda. Essa peça aqui, que é a do centro, ela vai ser cortada duas vezes, tá? Porque ela vai ser o tecido principal e o forro. Vou aqui agora posicionar a peça. Sempre eu vou deixar essa linha do fio reto em paralelo com a linha da orelha, no caso, com o acabamento lateral do tecido, que é a orelha, tá? Então, eu dobrei aqui esse tecido, coloquei orelha com orelha, que é essa pontinha que você tá vendo que eu tô colocando a fita. Então, da orelha até essa linha que tá marcando o fio, eu tenho 10 cm, que foi uma medida que eu encontrei, já deixando uma margem de costura pra cortar esse molde, entendeu? Então, eu vou medir em toda a extensão do molde, 10 cm em relação ao fio e em relação à orelha. Pra você entender melhor, agora eu vou marcar, posicionar a peça de trás. Com a minha orelha e lá o fio reto dessa peça, deu 28 cm. Então, em toda a extensão do molde, a partir do fio reto que tá marcado no molde, e também em relação à orelha, eu preciso colocar 28. E é exatamente isso que eu tô fazendo. Então, eu tenho que deixar bem certinho, tá? Em toda a extensão do molde. Tô dando uma conferida agora. Dessa forma, eu tô posicionando essas peças certinho no fio. Agora, como eu vou fazer um novo corte dessa peça da frente, que eu falei que eu vou cortar duas vezes, eu já vou marcar o fio reto lá do ladinho dessa peça das costas, tá? Nesse restante do tecido. Então, eu achei aqui uma medida de 52 cm, pra eu já marcar com giz. Como a minha orelha vai sair, porque eu vou cortar a peça da frente, e pra eu não perder já essa referência, eu já vou fazer a marcação, ó, marcando com giz, entendeu? Então, eu já tô me assegurando aqui, que a peça que eu vou cortar duas vezes, ela vai ficar certinho, porque eu já fiz a marcação do fio reto. Tá? E essa marcação tá em relação à orelha, que ainda está no tecido. Agora, eu vou começar a cortar o molde. Vou cortar todo o molde, deixando 1 cm de margem de costura, tá? Eu tô fazendo direto, sem marcar, porque eu já tô acostumada. Mas você pode fazer essa marcação com giz, tá? Vai fazendo com a fita, vai marcando 1 cm em volta do molde. Essa parte aqui que eu falei, ó, que eu tive que deixar uma margem de segurança, tá? Que foi de 3 cm. Agora, eu tô aqui terminando o decote. Então, essa primeira peça já foi. Agora, eu tô indo pra peça do meio das costas. E eu já tô cortando essas peças duplas, tá? No caso, já tá com o tecido dobrado. E aí, você pode colocar o pezinho, você pode colocar o finete, o que você preferir. Tô finalizando aqui o decote. E esse colete, ele tem uma costura, tá? Aqui nesse meio não é dobra do tecido, no caso, é costura. Porque eu fiz uma leve curva aí no centro costas pra dar um acabamento melhor, né? Pra deixar a peça com um caimento melhor no corpo, tá? Você vai ver isso na aula da modelagem desse colete. Então, já cortei aqui essa peça. Agora, eu vou cortar a outra parte, né? Que eu falei que é, no caso, o forro agora. Então, eu tô colocando essa peça em paralelo à marcação que eu fiz. Essa marcação de giz vai ser como se fosse a minha orelha. Aproveitei ali que deu pra encaixar uma peça das costas, que é a lateral das costas. E eu também tô alinhando essa peça com o fio dela em relação à marcação do giz. Então, eu tenho que ter a mesma distância em toda a extensão do molde em relação ao giz que tá marcando o fio reto. Sempre deixe margem pra fazer a margem da costura, tá? Que no caso aqui é um centímetro. Agora, eu vou cortar essas duas peças, deixando um centímetro de margem. Como eu fiz com o restante do molde, né? No caso de todas as peças desse colete. Entendeu? Então, tudo começa com a orelha, porque ela é a referência. Aqui eu marquei com giz, que são as linhas, né, de encontro. E onde eu marquei com giz, você vai fazer um pique, tá? Que aí, na hora da montagem, fica mais fácil pra você colocar pique com pique. E essa é uma aula bem breve pra explicar pra você como cortar o molde certinho em cima do tecido. Espero que tenha gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.